Estamos de volta para mais um vídeo, aqui no seu canal de notícias no YouTube. Infelizmente começamos este vídeo para comunicar uma triste perda para o prefeito do Rio Eduardo Paes. Morreu aos 78 anos nesta sexta-feira, vítima da Covid-19, Valmar Souza Paes, pai do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do prefeito. O pai do prefeito estava internado desde abril por complicações provocadas pela doença. No dia 28 daquele mês, ele precisou ser entubado para dar seguimento ao tratamento contra o coronavírus. Eduardo Paes também foi diagnosticado com a Covid-19 por duas vezes, a segunda delas na mesma época em que o pai e a mãe, Consuelo da Costa Paes. O prefeito e a mãe tiveram boa recuperação. Valmar deixa outros dois filhos, cinco netos e a viúva, com quem foi casado por 54 anos.